Nosso agente secreto descobriu ofertas confidenciais. Os melhores preços da cidade você só encontra na Plugadão Informática. Microcomputador Dual-Core 2 GB de memória HD de 160 por apenas 10 de 154,70. MP9 VAIO com câmera digital, TV e rádio por 10 de 49,90. Playstation 2 desbloqueado igual manete, apenas 10 de 59,90. Câmera digital Samsung 7.2 megapixels, só 10 de 43. Corra e aproveite as nossas ofertas. Plugadão Informática.